Posicione suas mãos abaixo do joelho e do calcanhar do cliente. Sente-se na posição diamante aberto, erga a perna e faça movimentos giratórios circulares ao redor do joelho e do quadril. Este movimento mobiliza e flexiona as articulações do quadril, alivia a tensão no quadril e na perna, fornece maior amplitude de movimento nos quadris. Um erro comum são os praticantes não balançarem com todo o corpo. Recomendado para Vata, Pita e Kafa.